E olha, hoje completa um ano do roubo cinematográfico a empresa de valores de Arasatuba Protege. O mega assalto resultou na morte de um policial civil e deixou milhares de moradores amedrontados. Cinco pessoas continuam foragidas. A partir do momento que aconteceu o assalto, eu tenho muito medo. As palavras são de uma moradora que viveu quase 40 anos em frente ao antigo prédio da Protege. Um ano depois do mega assalto milionário, as lembranças ainda custam a sair da memória. E a insegurança tomou conta de toda a família. Um roubo cinematográfico que foi registrado por câmeras de segurança de comércios e casas. A quadrilha fortemente armada fechou ruas, avenidas e rodovias com caminhões. O quartel da polícia militar foi cercado para que a explosão fosse concluída com sucesso. Dez milhões de reais foram levados na ação. O policial civil André Luiz Ferro da Silva, que estava paisana, foi executado depois de ser parado pelos criminosos. Depois de todo esse tempo, a tranquilidade volta a passos lentos. A empresa de transporte de valores não funciona mais no local. Um alívio para quem sentiu de perto o medo de morrer. Um alívio. Mudou daí, acabou. Não tem dinheiro, então acabou. Não tem mais ataques. A violência fez com que muitos moradores passassem a viver trancados. Até para lavar a calçada de casa, a atenção é redobrada. Ivete se mudou recentemente para uma casa que fica a alguns metros da antiga sede da Protege. Antes disso, ela pesquisou bastante. Antes de a gente mudar para cá, a gente fez uma pesquisa, né? Porque se o bairro era muito movimentado, se tinha muito assalto, essas coisas. Um ano depois, a Polícia Civil de Arasatuba prendeu 17 pessoas envolvidas no mega assalto. Seis líderes da organização criminosa continuam foragidos. Nós aqui da DIG e do Sendo Inteligente de Arasatuba continuamos em contato com as delegacias onde esse tipo de crime vem acontecendo para a gente tentar identificar dentre essas pessoas que praticaram o crime em outros locais, possíveis integrantes da organização criminosa que roubaram aqui em Arasatuba. Edson Vieira da Silva é apontado como um dos principais líderes da quadrilha. Kleber Andrade de Oliveira também é procurado e considerado o maior assaltante de cargas do Brasil. Outro foragido é Luquem César Burg Augusto. Um homem que usa a identidade de Assis Rocha Galvão, uma criança que morreu há anos e um rosto ainda sem nome, também engrossam a lista da polícia. Essa operação de ferro justamente foi realizada para encerrar a primeira fase da investigação criminal onde se prendeu essas pessoas já identificadas. Agora, em razão dessas pessoas estarem presas, a gente tem um prazo para a conclusão da investigação em relação a elas. Então, foi enviado um inquérito para o fórum, instaurou-se um novo procedimento investigatório, visando melhorar a prova contra essas pessoas já identificadas, bem como identificar outras pessoas que participaram da ação criminosa que não foram identificadas até o momento. Além do trauma emocional, muitos moradores da região ainda enfrentam impacto financeiro. Várias casas tiveram a estrutura abalada por conta das explosões. Seu José já gastou mais de 110 mil reais para recuperar a residência. As imagens mostram como a casa ficou logo após o assalto. Parte das despesas foram pagas pela Protege depois de um acordo. Hoje, o aposentado reúne forças para continuar. Lembro da tristeza que eu passei, quase que eu que vou lá, se nós ficassem no quarto, que a parede da Protege que era lá em cima, caiu em cima do quarto, quebrou tudo. No quarto não peguei nada, calma, guarda-roupa, computador, que era para dar para a minha neta, quebrou tudo. É um recomeço. Ali agora é um recomeço, né? É que a gente vai levando a vida. Deu sorte de estar com a vida. Deu sorte de estar com a vida.